Ah, mas eu disse que eu ia terminar primeiro que você Claro, você é muito rápido Sempre sou mais rápido, por isso que eu sempre ganho Crianças, e aí? Já tomaram banho? Acabamos de sair do banho, mamãe, por quê? Como assim por quê? Vocês esqueceram que vão passar o final de semana na casa da vovó? Ih, é mesmo! Eu tinha me esquecido Eu também Já separei a roupa de vocês Pra colocar na mala Já separei a roupa que vocês vão vestir Então vamos trocar de roupa? Ai, eu tô doida pra ir ver a vovó, tô com saudade dela Eu também Então vamos logo, mamãe tem um monte de coisa pra organizar ainda Ainda tenho que preparar um lanchinho pra vocês levarem É mesmo, a casa da vovó é longe Se a gente não levar um lanchinho, a gente fica com fome no caminho Pois é, crianças, então sentem aí que eu tenho muita coisa pra resolver ainda Cadê o Filipinho? Não sei, ele saiu do quarto Ai, meu Deus, esse garoto tá aprontando Então deixa a mamãe arrumar você, já que ele não tá aqui Depois eu chamo ele Ele deve ter ido na cozinha fazer alguma coisa Só espero que ele não vá comer o lanche que eu deixei separado em cima da mesa Vou colocar essa blusinha aqui na Laurinha Bem fresquinha, filha, porque tá calor, né? Tá sim, mamãe Ainda bem que na casa da vovó tem piscina Se a gente não pode sair pra brincar Então no quintal a gente pode Deixa eu fechar aqui Cadê o botão? Cadê o botão? Pronto Pra mamãe? O que que é, mamãe? Aposto que tem a ver com o Filipinho Tem sim, filha Vai lá procurar esse menino pra mim, por favor Que eu tenho um monte de coisa pra fazer Ele tá me atrasando? Como sempre Ele sempre atrasa tudo Pode deixar que eu vou lá e vou botar ele pra cá, mamãe Sem brigar, hein, filha Pode deixar Filipinho Ai, meu Deus, esse menino tá demorando Vou lá preparar o lanche enquanto ele não vem Acabei de preparar esse lanchinho aqui Vou colocar nos envelopes, nos saquinhos, né? Pra eles poderem levar Se eles tiverem comendo no caminho, eles comem Vou botar assim nesse saquinho aqui de papel Então vou colocar um hot dog Um sanduíche E vou colocar uma frutinha Vou colocar uma banana Desse daqui Vou fechar aqui o saquinho Pronto Agora deixa eu preparar o outro Vou colocar também esse sanduíche aqui Vou ajeitar aqui dentro do saquinho Vou botar esse outro aqui Vou colocar uma maçã Prontinho Deixa eu fechar Pronto, agora é só colocar na mochila deles Ah, tem que pegar um suco na geladeira Deixa eu pegar o suco pra eles Deixa eu ver Vou pegar essa daqui Que ela já vem com canudinho Aí é mais fácil pra eles tomarem Vou pegar uma pra cada um Deixa eu fechar Pronto Gente, já preparei o lanche Cadê esse menino? Felipinho Oi mamãe, eu tô aqui O que que foi? Onde você tava, garoto? Eu tava lá no quintal brincando De roupão, Felipinho Ih, eu esqueci que eu tava de roupão E esqueceu que a mamãe tem que te arrumar pra ir pra casa da vovó, né? Esqueci, mamãe Menino, você anda muito avoado A mamãe já arrumou a Laurinha Já separei o lanche de vocês Só falta arrumar as malas Podia ter arrumado enquanto eu não vinha Ai, ai, ai Você não tem jeito, garoto Senta aí pra mamãe arrumar você também Tá bom, desculpa, desculpa Eu prometo que eu não faço mais Ah tá, eu vou fingir que acredito Senta aí, anda Separei esse bermudão aqui pra ele usar Olha que lindo É um bermudão meio rosa, meio vermelho Ele é todo dobrado E se ele dobrar, vira uma calça E vai colocar com esta blusinha aqui Uma blusinha verde bem clarinha Agora vamos tirar aqui esse roupão Ai, 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 garoto Você não tem jeito, hein? Ah, mamãe, eu tava brincando um pouquinho Mas você só brinca o dia inteiro, menino Eu sou criança, ué Criança brinca Eu sei disso Vamos lá, vamos botar logo essa roupa Porque você já me atrasou Deixa eu virar aqui Vamos arrumar aqui seu bermudão E agora eu vou botar essa blusa pra fora Vê aqui atrás Prontinho Agora vamos calçar o sapatinho Está arrumado Agora pode brincar É sério que eu já posso ir lá brincar? Pode sim Vai brincar um pouquinho Enquanto eu arrumo a mala de vocês Daqui a pouco eu chamo pra pegar Tá bem, pode deixar Uhul Deixa eu arrumar aqui primeiro a mala do Filipinho Separei essa mala aqui pra ele levar Vou colocar uma toalha Peguei essa toalha azul clarinha pra ele A sunga de praia dele Que lá na casa da vó tem piscina Então eles vão ficar tomando banho de piscina no quintal Separei um pijama Esse aqui de patinhas de cachorro Com esta blusinha Deixa eu pôr aqui Três sunguinhas Como ele vai ficar um final de semana Eu acho que três é suficiente Se precisar demais lá na casa da vó Deve ter alguma perdida lá Eles sempre esquecem roupa quando eles vão Colocar essa bermuda Essa blusinha aqui Olha que linda Deixa eu dobrar E colocar aqui em cima Colocar mais esse bermudão Que eles precisarem sair pra alguma coisa Tem também essa blusinha do Mickey Mais camisetinha, né? Mais fresquinha Que tá calor Vou colocar esse outro bermudão aqui também De nuvens, lua, estrelinha Com essa blusinha amarela aqui Uma caixa de pipocas Eu amo essa blusa Fica tão bonita nele Porque ele é moreno Então esse amarelo fica lindo Vou fechar aqui a mala Prontinho A mala dele já está pronta Vou deixar aqui no canto Agora eu vou arrumar a mala da Laurinha Opa A mala aqui não quer ficar aberta Pra Laurinha eu separei essa toalha cor de rosa Um pijama Peguei esse pijama aqui da Minnie Olha que lindo Ele é branco Com bolinhas vermelhas Cheia de cabecinhas de Minnie Vou botar aqui no fundo da mala Deixa eu dobrar aqui Assim Separei também três calcinhas Tem essa rosinha aqui Tem essa outra rosa E tem essa branquinha de babadinho Coloquei também um shortinho Bem fresquinho Pra ela poder usar Tá muito quente, né? Então tem que usar roupinhas mais leves Essa camisetinha aqui Olha que linda Coloquei roupa Agora que eu percebi Que eu botei blusa amarela pros dois Eles ficam bem de amarelo Porque eles são bonaninhos Então combina Vou colocar também essa sainha Olha que linda Cheia de borboletas E de pompons Fofa, né? Vou colocar também essa blusinha rosa Tem um donut aqui na frente Quem é que gosta de donut? Eu amo donut Tão gostoso Ai, que vontade que me deu de comer agora Delícia Também separei esse shortinho Shortinho azul Olha que lindo Tem lacinho do lado Uma graça, né? E tem essa blusinha aqui Olha que fofa Esse vermelho aqui Dá um destaque na blusa, né? Ficou linda E claro Um biquíni Pra ela poder tomar banho na piscina Deixa eu botar o biquíni aqui no cantinho Então vamos botar tudo aqui Apertadinho Tomara que feche essa mala Botar esses pomponzinhos pra dentro E vamos fechar Prontinho Mala fechada Agora vou arrumar uma mochila Pro Filipinho levar Separei essa mochila aqui do Homem-Aranha Que ele ama E vou colocar algumas coisinhas aqui pra ele Separei o pente Pra ele poder pentear o cabelo Um vidro de shampoo Protetor solar Já que eles vão pra piscina, né? Então é bom estar protegidos Creme dental e escova de dentes Tá aqui dentro O celular dele Pra ele poder jogar E ouvir música Uma balinha Eles amam balinha, né? Isso é tiquitar que eles adoram E o lanchinho que eu preparei Tá aqui no pacotinho o lanchinho dele E aqui tá o suquinho Uma garrafinha de suco Prontinho E assim na mochila Fica mais fácil pra eles poderem pegar Quando eles quiserem Deixa eu colocar a mochila dele aqui Junto da mala Vou arrumar agora a mochila da Laurinha Separei essa mochila aqui pra ela Do ursinho puro Então vamos lá Vou colocar o pente dela Pra ela pentear o cabelo O pente dela é amarelinho Protetor solar também Com certeza ela vai entrar na piscina Shampoo Tem que ser separado Porque cada um usa um tipo de shampoo diferente Creme dental e escova de dentes Celular dela Pra ela não ficar brigando mais o filipinho Ela se distrair mexendo no celular Balinha Ela gosta mais dessa de laranja Vou pôr aqui no cantinho Aqui está o lanchinho dela Já no pacotinho separadinho E aqui o suco Uma garrafinha de suco geladinho Pra ela poder tomar Vou fechar aqui a mochila Prontinho Agora cadê eles Ai ai Felipinho Você é muito engraçado Mas não é Laurinha Claro que é Por isso que eu estou rindo Você é muito bobo O que foi crianças Onde vocês estavam A gente estava lá na sala Mamãe O Felipinho estava me contando uma piada Pois sim mamãe A Laurinha riu muito da minha piada Ah então depois você me conta Agora não que a gente já está na hora de ir Tá bem Quando eu voltar eu conto pra você Ih eu vou contar pra vovó Conta mesmo Ela vai adorar Então vamos crianças Arrumei as coisas todinhas Arrumei as mochilas As malas Claro Estou doida pra ver a vovó Estou morrendo de saudade Então vamos ali Cada um pega a sua mochila Que eu pego as malas Tá bem mamãe Pode deixar Oba Oba Vamos pra casa da vovó Prontinho E mamãe já pegamos as mochilas Então vamos crianças Que senão a gente vai chegar atrasada Lá na casa da vovó Atrasado pra que? Não filho atrasado Pro horário que eu combinei com ela Ah tá Pensei que tinha algum compromisso Lá na casa da vovó Não Não é isso não Vamos Amiguinhos Nós já vamos lá pra casa da vovó Vamos passar o final de semana lá Vai ser tão divertido Isso mesmo amiguinhos E vocês Vocês vão passar o final de semana onde? Comenta lá na nossa página O link está aqui na descrição do vídeo E se vocês gostaram do vídeo Deixa muito like aqui embaixo E se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau amiguinhos Mamãe não esquece a mãe Pode deixar que eu não vou esquecer não E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto